Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, olha aí. Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí. Jê Ruivo tá aí. E eu vou escrever uma música pensando nela Daqui a pouco é 4 e 20 e os menor acende a vela Tô de Itáguei Black, sem cap, sentindo a favela Deus me abençoou de novo e eu lancei minha tenera E o DJ S é fuga E o beco e na ziela E o DJ S é fuga E o beco e na ziela E o bailão estralando Elas com o copão na mão E o DJ S é fuga do rock, com a z вопросы E o DJ Sexo mandando o beat, com mais explosão Dessas nozelas do baile, jogar o bumbum no chão Dessas nozelas do baile, jogar o bumbum no chão Ela bebe whisky com água de coco Só não vai bater a nave, que amanhã tem de novo Só não vai bater a nave, que amanhã tem de novo E eu vou escrever uma música, pensando nela Daqui a pouco é 4 e 20 e os menor acende a vela Tô de Itáguei Black, sei que é epicente da favela Deus me abençoou de novo e eu lancei minha tenera E o Bailão estralando, elas com o copão na mão E o DJ Ruiz mandando um beat com mais explosão Dessas nozelas do baile, jogar o bumbum no chão Dessas nozelas do baile, jogar o bumbum no chão Ela bebe whisky com água de coco Só não vai bater a nave, que amanhã tem de novo Só não vai bater a nave, que amanhã tem de novo DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas E eu vou escrever uma música, pensando nela Daqui a pouco é 4 e 20 e os menor acende a vela Daqui a pouco é 4 e 20 e os menos